Seja todos bem-vindos para mais um vídeo, eu me chamo Adelvaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um trator de esteiras Fiat. Eu vou começar aqui fazendo um traço aqui em cima, vou descer um pouco aqui, aqui eu vou puxar aqui pra frente, ó, descendo. Eu faço a inclinação maior nesse traço aqui. Aqui eu vou fazer outro traço aqui, ó, na vertical, um pouco inclinado também. Aqui outro, aqui eu já faço outro, aqui ó, já pra fazer o teto, aqui eu faço outro aqui, aqui eu vou fazer outro aqui, na vertical, aqui outro bem próximo, aqui outro. Aqui eu já faço a frente dele aqui, ó. Faço os detalhes aqui, aqui eu faço alguns traços básicos, pra depois eu vim detalhando, vou tirando aqui as medidas. Aqui eu faço a esteira dele aqui. Aqui eu vou fazer um traço assim, inclinado, aqui a frente. Aqui nessa parte eu vou fazer a lâmina. Faço aqui um traço aqui, ó, já pego aqui mais alto e vou descendo um pouco. Pra esse lado aqui ficar um pouco mais alto e esse um pouco mais baixo, por causa da perspectiva. Então eu vou descer assim, ó, arredondando aqui. E aqui eu vou pegar aqui, ó, subindo. Aqui eu faço a parte aqui de cima da lâmina. Aqui eu tenho alguns traços básicos, para ter uma base aqui, como é um desenho a mão livre. Então eu preciso fazer esses traços assim, quando eu tenho mais dificuldade com o esboço. Eu faço alguns traços assim, iniciais, para poder dar início ao esboço corretamente. Agora eu já começo a detalhar aqui. Já começo a fazer aqui o teto corretamente, ó, mais dois traços aqui em cima. Aqui eu vou descer, ó, já faço dois traços aqui, ó, fazendo uma borda. Aqui esse traço aqui, ó, já puxo um pouco assim, ó. Aqui também eu vou fazer mais dois traços. Eu fiz só um aqui, aqui eu faço mais dois. Aqui eu já vou fazendo alguns detalhes aqui atrás. Aqui nessa parte eu faço mais dois traços também, ó. Aqui mais dois. E aqui, ó, próximo aqui eu faço mais dois. Aqui nessa parte eu já pego um traço reto aqui, ó, na horizontal. Já para fazer a frente dele aqui. Aqui eu vou subir aqui. Faço mais dois traços aqui. Puxo um pouco mais para baixo. E aqui eu faço mais dois traços. E aqui, ó, vou descer um pouco. Faço mais dois traços aqui. Aqui eu faço um detalhe que tem aqui desse lado. Aqui eu vou descer aqui, ó. Aqui eu faço tipo um paralama que tem aqui, ó. Vou descer um pouco. Aqui essa parte aqui eu vou puxar assim um pouco para dentro. Aqui eu faço um tracinho aqui, ó. Fazendo a divisão aqui. Esses detalhes aqui eu faço na pintura, ó. Tem bastante detalhes pequenos aqui, ó. A esteira eu já puxo um pouco mais para trás aqui, ó. Ela vem até aqui. Um pouco mais para trás da gabine aqui do trator. E aqui eu puxo ela até aqui. Aqui nessa parte eu faço um quadrado aqui. Aqui eu já faço a parte de cima da esteira. Aqui na frente. Aqui eu faço mais um traço aqui, ó. Dentro dela. Aqui eu vou fazer um círculo aqui. Aqui nessa parte eu faço um detalhe aqui. Aqui outro. E aqui eu faço um traço aqui no meio, ó. Seguro ela aqui. E aqui eu já faço a parte de baixo. Aqui eu faço um meio círculo aqui. Aqui outro. E aqui outro, ó. E aqui também eu vou fazer um círculo. Agora eu vou detalhar um pouco mais aqui a lâmina. A lâmina eu já pego aqui. Faço aqui uma borda aqui, ó. Para fazer a grossura dela aqui. Já pego ela daqui, ó. Um pouco mais acima aqui. Que essa parte aqui da esteira. Aí quando eu chego aqui eu vou subir um pouco. Puxo um pouco aqui para frente, ó. Aqui eu vou descendo um pouco, ó. Aqui é mais alto, como eu já falei, ó. E aqui eu vou descendo. Aqui também eu vou descer, ó. Fazer a inclinação nessa parte. Puxo um pouco mais para cá. E aqui, ó. Eu vou puxar aqui para dentro. E aqui, ó. Eu já puxo. Assim, ó. Fazendo uma pontinha aqui. E aqui eu já puxo, ó. Para cá. Aqui eu faço um traço aqui. Pegando aqui mais fino. E aí a medida que eu venho até aqui. Eu vou alargando mais. Aqui o mesmo jeito. Pego aqui mais fino. E aí a medida que eu for puxando aqui para esse lado. Eu vou alargando mais. Para formar uma perspectiva aqui, ó. Profundidade. E aqui eu faço uma terra aqui, ó. Vou fazer alguns traços aqui. Fazer uma terra aqui que ele está passando em cima. E aqui, ó. Eu faço um detalhe que tem aqui. Um traço aqui, até aqui. E tá aí o esboço concluído. Agora eu vou começar a pintura. E vou falar aqui o processo da pintura. As cores que eu vou utilizar. E como eu vou pintar. Quais lápis eu vou usar. E se você quiser mais conhecimento sobre desenhos realistas. Coloridos. Eu tenho um curso completo. O link vai estar aqui na descrição. E no primeiro comentário fixado. Se você se interessa mais pelo assunto. Confira aí meu curso. Eu vou começar a pintura com o preto. Fazendo as partes mais escuras. Olha só. E aí Amém. 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 Em seguida eu vou utilizar o sépia para fazer alguns detalhes. Nessa parte aí eu uso o roxo. Depois eu volto fazendo alguns detalhes com sépia. Aí eu volto novamente com o preto. Detalhando mais as partes mais escuras. E agora eu já começo a escurecer mais com o preto. Já vou colocando mais pressão no lápis para ficar mais escuro essas partes aí. Fazendo bastante camadas. Tchau. 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 E aí eu volto com sépia novamente. Agora eu já utilizo o marrom. Volto fazendo mais alguns detalhes com sépia. Esses detalhes aí também eu faço com preto. Essa tela que tem aí atrás e ali do lado. do trator. Aí também nessas partes mais claras eu utilizo o azul marinho e o canela. Ali naquelas partes onde eu passei o preto. E aí do lado do trator eu vou utilizar o laranja escuro. Nessa parte eu utilizo o sépia na parte da esteira. Em seguida eu volto novamente com o preto. Reforçando as partes mais escuras. Dando mais camadas e detalhando mais a esteira. Tchau. E aí Tchau. 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 mais claras, e vou reforçando as partes mais escuras com sépia, e aí eu volto com o marrom nessa parte de cima, sempre fazendo várias camadas de pintura, agora eu vou pintar a lâmina, eu começo aí fazendo as partes mais escuras com sépia. Em seguida eu utilizo esteira de precisão, para detalhar mais a esteira, e o lápis branco, o lápis branco eu só utilizo mais nas partes mais claras, agora eu vou utilizar o cinza azulado, ali na parte de cima, e à medida que eu vou descendo ali para a parte de baixo, eu vou fazendo um degradê, com o cinza azulado, em seguida eu utilizo o cinza escuro, aí nessa parte de cima, vou deixando algumas áreas em branco ali, ali naquela divisão, vou deixando apenas o branco do papel, utilizo também o canela na parte de cima, faço mais alguns detalhes com o preto, aí nessa parte de baixo eu utilizo o marrom, ali na parte mais escura, aí eu faço esses detalhes aí com sépia, ali eu vou continuar o degradê com o cinza quente, eu fiz uma camada com o cinza azulado, em seguida eu uso o cinza quente, para terminar o degradê, bem embaixo, depois eu volto com o preto, reforçando as partes mais escuras, e vou fazendo alguns detalhes com o preto, sempre fazendo o degradê, vou fazendo alguns detalhes aí com sépia, vou ajustando as partes mais escuras com o branco, volto com o cinza escuro, reforçando as partes mais escuras, e o sépia, essa parte aí tem que ficar bastante degradê, agora eu utilizo o marrom para fazer esses detalhes, utilizo o marrom também aí para fazer a terra, utilizo o preto preto e o sépia, para fazer ali o rastro dela, na terra, e vou fazendo mais alguns detalhes com o preto, agora eu utilizo o laranja, nessa parte onde eu passei o marrom e o laranja escuro, agora eu vou detalhando um pouco mais aí com o cinza escuro, nessas partes onde eu passei o preto, vou utilizar o rosa claro, nessa parte onde eu passei o laranja escuro e o laranja claro e o marrom, faço alguns detalhes também com o canela, e agora eu volto novamente com o preto, reforçando as partes mais escuras e fazendo mais alguns detalhes ali. E aí eu volto novamente com o cinza azulado, reforçando essa parte de cima da lâmina, e aí eu volto novamente com o cinza azulado, reforçando essa parte de cima da lâmina, e agora eu vou apenas ajustando mais os detalhes, com as mesmas coisas que eu já usei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, se você está chegando aqui agora e não é inscrito, e gostou do conteúdo, se inscreva para acompanhar os vídeos como esse, e se você já é inscrito, curta, comenta, compartilha, forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Amém. Amém.